Bem, meu nome é Manoel Ramos da Silva, mas aqui não sou conhecido, não sou aqui, acho que meu segundo nome é Manéco, até aí não conheço o Manéco, meu próprio nome. O Sr. Frasme, ele começou essa mudança no tempo que havia muita dificuldade, havia muita dificuldade, hoje ainda há dificuldade, mas antigamente existia muito mais. As forças políticas que definiam as coisas, e naquele período, o país passava ainda por um período que a gente estava saindo, um período de exceção, onde as pessoas não tinham liberdade. E as pessoas também na comunidade, elas não tinham uma prática de se organizar. Elas não tinham essa prática porque, como é sabido, o regime militar, e até os civis que o sucederam, porque sucederam militares, eles não tinham uma visão social. A prioridade deles não eram as obras de alcance social. A prioridade deles eram as grandes obras que deixassem marcada ali a presença do governante. O gestor, o gestor, ele queria fazer uma grande obra onde as pessoas passassem e dissessem, foi fulano que executou essa obra. Eles não pensavam no imediato, eles pensavam na posteridade. E as pessoas, inclusive, achavam que os grandes gestores eram que faziam isso mesmo. Essa mentalidade. Então, o seu afrase começou aqui, eu era muito jovem ainda. E vivia muito envolvido mais na criação das minhas filhas, da minha família, né? Tinha pouco tempo para... Como trabalhador, ele tem muito pouco tempo para militar nas políticas de bairro. Você, quando tem alguma consciência, você ainda se enganja na luta na fábrica, né? E você não tem muito como participar, salvo de uma reunião de outra, mas o seu tempo no trabalho, o seu tempo na escola tomando o seu dia. É por isso que o trabalhador tem muita dificuldade também de fazer política nas comunidades. Só que, devido ao meu envolvimento em algumas reivindicações na fábrica, eu fiquei marcado e não consegui trabalhar. Só as memórias. Fui trabalhar no... Primeiro tentei trabalhar comércio formal. Que ano era esse, mas foi? Foi antes de... Foi antes de 90, eu acredito que não estou bem lembrado. Já estava no resíduo civil, mas a repressão ainda era muito grande. Na porta da fábrica ainda era muito grande. Porque teve o fim oficial, mas a realidade não era... A polícia continuava batendo na porta de todas as pessoas do mesmo jeito. Exatamente. Depois que saí, participei do movimento na fábrica, fui muito marcado. Que sempre atuava, mas assim... Mais de bastidores, mas segui através dessa fábrica no curado e o movimento me... Me obrigou a ir para frente na luta. Demitir eles, demitiram as pessoas do sindicato, demitiram as pessoas da CIPA. E a medida que uma liderança ia sendo afastada, outras pessoas iam entrando. Até que chegou a minha vez e faria tudo de novo. Eu fiquei inconsciente. Mas... É... Fiquei... Tive dificuldade de trabalhar, fui trabalhar com um transporte alternativo. E... Inclusive só consegui depois voltar a... Assinar minha carteira... Na gestão de João Paulo. E... Fui trabalhar na CISU. E foi que eu consegui novamente... Me tornar cidadão de novo, que é assinando minha carteira. Muito ruim ainda na CISU. Muito ruim ainda na CISU. E no trabalho não. Assim, mas voltando para a Seu Fraga. E... Quando eu tive esses problemas, eu também comecei a me voltar mais para o barco. E a referência aqui era... Isso sempre foi o Seu Fraga. Seu Fraga era aquela pessoa que a gente estava acostumado a ver lá na rua. E... Às vezes até cobrando ao morador. A presença... Às vezes deve ser um pouco chato. E também quem faz política comunidade também tem que ser um pouco chato. Para chamar um pouco... A atenção das pessoas. Do tudo. De quem está... Na necessidade. Naquela necessidade ali. Que as políticas públicas sejam voltadas para o trabalhador. Sejam voltadas para quem mora nas comunidades. E... Seu Fraga, ele conseguiu... Né... Juntar... Ao redor de si. A igreja. Né... Dona Helena. Dona Lisete. O próprio André. E... Gente mais nova foi chegando. E foi... A gente começou sempre... A aprender com o Seu Fraga. A gente sempre aprendia. Tinha as nossas divergências. Como temos até hoje. O Seu Fraga. Mas... É... Nos momentos de... Onde a gente avançou mais. O Seu Fraga. Sempre estava lá. Na frente. Né... Estava sempre da... Muitas, muitas vezes... Perguntar Seu Fraga. E aí... Como é que a gente vai fazer? Ele sempre tinha a resposta. Porque... É uma pessoa que tem uma experiência muito grande. Né... É... Também passou por... Eu... Teve um... Alguns... Alguns caras... Dizem que a gente tomou um chá de cadeira lá assim. Em porta de secretário. Que era um absurdo. O cara marcava uma hora pra gente. Inclusive... Eu fui com o Seu Fraga. Às vezes. Aí... O cara passava... Dá uma tapinha. É o Fraga, meu amigo. Aí... Daqui a pouco eu me atendo. E se embora eu esqueci a gente. É justamente pra ver se a gente existia. Se o Fraga existia. Mas ele fazia. Tem problema. Não, eu espero. E... Certa vez que eu fui falar com ele. Eu... Prefiro nem citar o nome do secretário. Deus, inclusive, está nessa gestão aí. Na gestão geradora. E... O cara deixou a gente um bocado bem. Claro. E eu disse. Seu Fraga é bom. Ele disse. Não. Ele vai atender a gente. Se não atender a gente. Ele vai ativar o tamanho. Aquela persistência. Ele... Tinha... Porque ele... Tinha convicção. Que tinha que fazer alguma coisa. Pra... Mudar. Aquilo ali. É... Mas avançando mais aí. Eu acho que uma das coisas que mais marcou assim. Quando eu... Na... Minha caminhada. Seu Fraga foi o seguinte. Foi que... Na gestão de... Na eleição... Do... Do... Prefeito João Paulo. Na primeira eleição de João Paulo. João Paulo estava... Era o segundo colocado nas pesquisas. O segundo não. Acho que... Não sei nem se é o segundo. Não sei a colocação. Mas... Tudo indicava que não haveria segundo duplo. Né? Mas mesmo assim. Todos os dias. Seu Fraga a noite. Seu Fraga. 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 Pôr dentro da... Da mustardinha. Né? Inclusive... Correndo risco. Porque teve inclusive uma vez que estavam fazendo uma... Uma... Por um bom risco. Não sei se nem se pode chamar duas pessoas a fazer um bom risco. Era tanta gente que sabia eu ir, e houve um tiroteio, um tiroteio e eu me assustei, a gente deixou o carro lá, nos abrigando, sentiam também um carro que era até advogado, não percebo bem. E a gente se abrigou, e depois quando passou de ser os lados, eu disse, não rapaz, vamos continuar, a gente fica, a gente tem que continuar aqui, eu disse, não, rapaz, a gente tem que continuar, a gente não pode parar por causa disso não, a luta não pode parar por causa disso não, isso são coisas que acontecem, eu disse, sim senhor, mas o cara estava tirando, sim, mas o cara já foi embora. E eu te juro que eu fiquei com as pernas tremendo lá, mas fiquei, né, e foi uma coisa que não me marcou muito, né, aí depois que a gente, desse episódio, eu falei, rapaz, a gente tem que fazer isso, porque essa é a oportunidade que a gente tem para um companheiro, que ele vai ter uma visão diferente das coisas da gente. E quando ele disse isso no outro dia, eu disse, sabe uma coisa, se seu afrase está puxando para ele a responsabilidade desse jeito, eu vou puxar para mim. E nesse dia, a partir desse dia, o nosso discurso na mostardinha passou a ser o seguinte, eu acho que o que ele lembra, quando a gente fala assim, se ele não fizer, pode me cobrar. Se ele não fizer, vocês podem me cobrar. Como ele puxava para mim aquela convicção, eu passei também a vestir aquela camisa, ter aquela convicção, né, porque ele, apesar da idade ainda tem, uma outra idade muito grande quando se trata em relação às lutas da comunidade. a gente, a gente está falando, nós não somos muito, né, o bairro está saneado, problemas tem, muito, 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 falta de manutenção, aqui é uma coisa horrível. Os governos que foram sucedendo em São Paulo não tinham essa preocupação de manter. Não têm. Eles não mantêm, o que foi feito aí é só um... Saneamento funciona a duras penas, o escritório funciona a duras penas. Eu também, eu sinto também que o livro, parece que o livro e a organização da gente caiu um pouco. Parece que quando a gente, também, o livro e a organização caiu muito, muito. E eu também, porque ficou aquela sensação assim, não, parece que a gente já alcançou o que queria. O que a gente queria era sanear a lustradinha, boa a mão para sanear. O que a gente queria era asfaltar, calçar, asfaltar. E então a gente se acomodou. A gente se acomodou. Algumas... Essa é a crítica que eu tenho para fazer a nós moradores. E tem uma crítica também a fazer a questão política. As forças políticas que chegaram... Que alcançaram o poder. Elas também tiraram muito da força do movimento popular. Seja cooptando. E quando eu estou fazendo a cooptação do trabalho. Através do trabalho, através de alguma vantagem. Eles usavam uma pressão. Você milita no partido. E essa, eu acho que é pior do que a pressão do trabalho. O trabalho, o cara diz assim, eu não quero trabalhar mais no emprego, vou falar outra coisa. Mas a pressão dos companheiros exercem em cima daquela questão que... Dizendo que você deixou de ser o militante daquele partido. Porque não concorda ou está havendo falhas na condução daquele processo. Eu digo isso que eu sofri bastante. O cara chega assim, dizendo que eu não era o meu irmão, que eu não militava mais. Eu quero sentar aviando. Você está aviando para direitos, você está aviando porque você faz uma crítica. Você passa a ver com um cara diferente. E esse é ruim demais. Para quem tem uma convicção política, isso é ruim demais. E... O que a gente carece hoje é justamente de uma... Já tentamos aqui nos organizarmos novamente. Mas... Interesses também pessoais. É... Está mantendo a gente... Desperso. E o que eu vejo é que a gente... Está andando para trás. Chegamos num patamar que parece que a gente chegou no pico e agora só descendo. Descendo e chega um ponto que... A gente fica pensando... Poxa... O que eu vou fazer mais aqui? Eu... Eu vou cuidar da minha vida. E... Esquece... Essa crítica eu estou fazendo a mim mesmo. É que a gente pode muito bem... É que a gente pode muito bem... Cuidar da vida da gente. E cuidar da prioridade da gente. E isso infelizmente hoje a gente não está fazendo. Acho que é porque talvez não tenha mais aquele cara que... Fique lá catucando a gente. Isso é uma frase da... Idade avançada. E acho que está faltando justamente alguém que fique... Dando aquele... Incertivo, aquele... Vamos... Tabuco... Que a gente infelizmente um papel. Antes da... De qualquer ação aqui em relativa a saneamento aqui. A situação era... Caótica. Muito... Muita doença. É... As pessoas usavam... As forças... Que eram mal construídas. E levavam a... Contaminação. E depois... É... Começavam também... A abolir inclusive... As forças. As forças. E passaram a jogar... Os degéssos. O meu próprio... Desmarieiro. Do meu estado. Isso levou... O levou a... Aqui era horrível. Foi só uma imagem. Muita doença. Coça de pé. Filariose. Era uma coisa horrível. Nós aqui tínhamos... Antes... Antes... Dessas... Dessas... Desocupações da área ali de Beirinha... E... Jacaré... Ali tinha... Tinha um... Uns barreiros. Dessas... E eu lembro que... Eu era... Quando pequeno... Tomava banho... Inclusive... Nesse barreiro. Tomava banho... Pescava condunda... Que era um... Peixe que tinha... A gente pescava condunda... Comia... Pegava aruá... Comia aruá... Pegava aruá... A gente... Comia aruá... Pegava aruá... A gente... Comia aruá... Que era condom de aruá... Também que lá tinha... Mas tinha um só tinha condom de aruá... Também lá tinha... Aqueles pituzes... Aqueles... Camarão de água doce... Que a gente pescava lá... E não havia ainda... Uma contaminação muito grande... Porque eu lembro que quando pequeno não havia... A gente tomava banho... E a água era... Se não era limpa... Porque era parada... Mas pelo menos não... Não tinha tanto... Tanta sujeira... Foi que quando começou a... Inchar mais... Não... E... As pessoas começaram a jogar... Os... Os... Ainda tinha... Mas quando começou essa prática... Ainda tinha... As... Os... Os barreiros... E só que descia pro barreiro... Ficava pra lá... Só que com a... Com a... O aterramento dos barreiros... Pra ser feito a... Comunidade Perinha e... E Zacaré... A situação... Ficou muito pior... Eu... Lembro que tinha ideia... Que a gente não... A gente sentava assim... Na... Na... Nas calçadas... A rua não tinha... As casas não tem o muro... Não era pra ele agora... As casas... Fechadas com o muro alto... Fazia assim... Apenas uma calçada... Na frente da casa... E pronto... E às vezes havia aquela... Água... Preta... Ficava borbulhando... Assim... Soltando aqueles gases... Não é? E assim... Perturando o capitão... Foi quando veio... Veio a questão das canaletas que foram colocadas, que não foi nada mais, nada menos de que somente impedir que o reino fosse cortado no chão, passou a se colocar mais meia manilha e ela corria para aquela manilha e continuou do mesmo jeito. Foi quando começou a questão dos esmouros. Quando começou essa questão do esgoto, teve um período que, assim que ele começou, eu tive um período que morei fora da Mostardinha. O que eu sei dele é pouca coisa, porque eu morava pouco, só vinha na Mostardinha. Quando eu sabia que era uma reunião, eu vinha aqui, era que eu escutava, mas estava fora da Mostardinha. O goleiro estava no Diabotão. E teve um período que, inclusive, voltamos novamente a seu afraço. Quando foram feitas as primeiras esgoto ali, a associação que tinha frente nesse tempo de seu afraço, a comunidade, ela mesmo, através da associação, ela fazia a manutenção do esgoto, que era condominial. naquele tempo. Não era essa minha mente integrada. E trouxe uma... Não funcionava de forma muito, na minha concepção, aliás, a gente notava que não funcionava muito perfeito, porque era uma coisa que estava ainda... era pequena. Era pequena, era uma área pequena, mas a gente já sentia algumas. Algumas casas, inclusive, deixaram de jogar, é... já nas canaleiras. Na rua eu já rei, isso foi uma delas. Minha casa da minha mãe, inclusive, foi uma delas. Já era ligada. As pessoas pagavam, davam uma longa contribuição, dois reais, alguma coisa pra associação. E, quando precisava, alguém da associação ia pra lá e fazia a limpeza. Engraçado que eu acho que foi um período que melhor funcionou aquele... a questão da manutenção aqui. Com toda a deficiência, apenas com as pessoas aqui da associação, umas 14 horas, não tô lembrando a quantidade de rapazes que vinham lá. A comunidade dava uma ajuda e foi um período que melhor funcionou. Depois, o... a competência... eu não sei quem foi... é... sabe que não era... não era da competência da associação fazer serviços. E ficou aí funcionando ruim demais, era... foi muito ruim. até que veio essa questão da implantação do saneamento. É verdade. Aí, esse período de implantação foi o período de... de maior avanço na... aqui na Mostratura. E esse eu acompanhei mais de perto. Foi o período que eu tinha voltado pra cá. Aí... me... me engenhei bem na questão. Porque... não foi... apenas a implantação do saneamento em si. ela veio acompanhada em todo o processo... de... conscientização... de como usar aquilo ali. era... havia uma equipe técnica... e... o pessoal... muito competente em relação... muito competente mesmo... o pessoal... muito empenhado... né... o pessoal muito empenhado na... fazer aquilo funcionar. foi um período... a... 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 a falha que havia, né... porque ainda havia alguns... alguns pontos abertos... alguns pontos de... que... ele não... não... como não havia sido concluído a... a... o calçamento das ruas... tinha algumas... algumas ruas que ainda trazia... areia para dentro do... do sistema... ainda tem alguns pontos abertos... mas as pessoas... que estavam aqui... elas... acompanharam... faziam... conscientização... a gente se reunia... a gente... inclusive... eu sabia... da importância... do saneamento... mas não... mas não tinha uma visão... de quanto era importante... do alcance... desse... desse... desse projeto... e... não sei querer fazer a missa... ficou presente... daqui a Helena Guida... nossa amiga... é... a Helena Guida... ajudou... inclusive... muito a gente... a... entender... de fato... como era aquilo... foi um período... muito bom... muito rico... pra gente... né... infelizmente... as... após a... a mudança... dos governos... e... um... esvaziamento... muito grande... né... não há... não há... problema... além... porque... mesmo que tivesse sido desmontado... deveria ter uma coisa que viesse mantendo isso... pelo menos... por um certo período... fazendo sempre algumas atividades... pra que aquilo não caia no esquecimento... pra que aquilo... as pessoas... que as pessoas têm dificuldade... a gente... eu vejo aqui... ainda hoje... é... é... mesmo que o sistema fechado... a gente ainda encontra... é... roupa íntima... dentro do... do sistema... e... porque... pessoas vão... chegando na comunidade... pessoas... que não... que não... sabem usar aquilo... pessoas jovens... vão... vão... incorporando... novos hábitos... a nova maneira de agir... vão... jogando aquilo ali... usando... preservativo... roupa íntima... não existe... a roupa íntima... inclusive... eu até acredito... que não seja uma maldade... né... nenhum descarte... é que... a dona de casa... vai lavar... a sua roupa... e... joga... na... 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 ela... entorga o sistema... isso inclusive aconteceu essa semana... então a gente... precisava... acho que... pelo menos um período... uma campanha... periódica... assim... né... nessa questão... mas outra questão... que eu acho que é muito mais grave... que está acontecendo com o saneamento... hoje... que eu vou mostrar aqui... é... a falta de uma manutenção... depois que o sistema foi fechado... houve uma arredura do sistema... assim... vim... começaram a comer... lá... lá... no princípio... lá... a se fazer uma limpeza... e limpar o sistema todo... não foi feito isso... isso não foi feito... e uma outra coisa... que a falta também... de fiscalização... né... a falta de... a falta de... levou as pessoas... para colocar sangue na dor... na... no sistema... hoje... o sistema aqui na mostardinha... ele não é... não está o caos... se deve ao fato de que... derrubou a perder... tem sangue na dor em todos... porque... se tiver hoje... se fechar todos... esses... 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 esses pontos... que estão abertos... no sistema... para que ele funcione, como de fato deve funcionar. Mostardinha é isso. E em algumas áreas, nem esse sangrador lá, eles estão dando conta, porque tem rua com a Maria José de Lima com a Itápolis, é eternamente água vai jorrando. E uma questão é uma questão de falta de interesse que o poder público vive, porque a gente aqui tem um companheiro que se esforça bastante, o Gilberto, ele é um cara que a gente pede, ele está lá, a equipe que trabalha na manutenção, no escritório aqui que ainda tem uma pessoa e parece que quatro rapazes aqui, tem um enijado, eles são pessoas comprometidas, mas parece que é a camada mais alta das pessoas que comandam, mas eles não têm esse comprometimento. Eles não fazem uma atividade conjunta com a Compesa, para que venha aqui, não, a gente vai resolver isso aqui. Não existe a vontade. Não foi dada uma continuidade à política implantada em relação ao saneamento pela gestão João Paulo. Na gestão dos mundos da costa, apesar de ser um partido, não houve, não houve, não houve o mesmo, não houve o mesmo, não houve a medicidade, não havia, mas já começou as dificuldades. E nessa gestão agora, inclusive, eu pensei, quando um homem conversa com o presidente da Compesa, que essa situação seria resolvida. Ele vendeu a gente um peixe lá, que o peixe estava lindo. Que era essa parceria aí, que vinha uma empresa privada que ia facilitar as coisas, porque não ia haver essa dificuldade de aquisição de máquinas, mas na realidade nada disso aconteceu. Foi propaganda enganosa. E hoje a gente se encontra nesse estado. Queria poder estar aqui dizendo que estava ótimo, mas na realidade não estava. Voltou o Moriçoca, em certo desavontar. E... Tem os agentes de saúde ambientais que se expostam, mas também parece que não é muito uma política dessa gestão que está aí... mexer muito nessa coisa. Parece que não. Então, não está... Não estourou ainda não, deixa para lá. Quando estourar, a gente vai lá e tenta voltar a fazer, resolver. Mas enquanto tiver para estar... Uma coisinha, a gente deixa funcionando do jeito que está. Isso vai estourar a aldeia. Isso vai voltar a ter o índice de doença de novo no meio. Porque a água só deixou de correr... Na linha lá... Para correr no sistema de águas fluviais. O saneamento, hoje em dia, aqui é uma coisa que... Chega alguma coisa lá. Mas não chega tudo. Acho que... Eu não sei o percentual, mas uma boa parte é jogada dentro da... Da... Do sistema de águas fluviais. E a contaminação está lá. Então... Até a próxima. Obrigado.